Através de um inventário sobre a situação das armas que ficam em um depósito no 6º Batalhão da Polícia Militar, é que foi possível constatar o sumiço de 26 armas, como pistolas e revólveres. Segundo o Tenente Coronel, como o acesso ao depósito é totalmente restrito, é improvável que uma pessoa que não seja policial tenha pegado as armas. As investigações devem durar cerca de 40 dias. Policiais estão sendo ouvidos e os livros com o registro das armas estão sendo analisados.